Eu já saí de casa mal intencionado pra fazer a festa Tudo combinado com a galera porque sozinho não presta Eu já fiquei sabendo que as certinhas tão errando As solteiras me soltando, as santinhas aprontando Já tem amigo meu embriagado, era quieto e tá safado Não dá nem pra acreditar Avisa que eu cheguei, ninguém pode sobrar Hoje até três vai dar par Elas tão virando, eu tô bebendo, imagina juntando as três Se organizar Já deu até agora, vou com seu gostinho de cerveja Se organizar Elas tão virando, eu tô bebendo, imagina juntando as mesas Se organizar Já deu até agora, vou com seu gostinho de cerveja Se organizar Já saí de casa mal intencionado pra fazer a festa Tudo combinado com a galera porque sozinho não presta Eu já fiquei sabendo que as certinhas tão errando As solteiras me soltando, as santinhas aprontando Já tem amigo meu embriagado, era quieto e tá safado Não dá nem pra acreditar Avisa que eu cheguei, ninguém pode sobrar Hoje eu tô em Cuiabá Elas tão virando, eu tô bebendo, imagina juntando as mesas Se organizar Já deu até agora, vou com seu gostinho de cerveja Se organizar Elas tão virando, eu tô bebendo, imagina juntando as mesas Se organizar Se organizar Se organizar Já deu até agora, vou com seu gostinho de cerveja Se organizar Todo mundo beija Cristiano, eu acho que se organizar Todo mundo beija, hein, parceiro Todo mundo beija Todo mundo menos nós, nós temos que descer lá embaixo com elas, parceiro Depois que eu tô falando pra você Ele já beijou, aí levanta a mão